Faz os texos em P159, hein, galera? Aí, ó, acabamos de guinchar esse ônibus aí, né? Olha lá de quem guia. Aí, ó, o tamanho do ônibus que a gente acabou de guinchar, hein, ó. Bond do forró. É isso aí, hein, galera? Enquanto descanso, carrega peso. Trabalhando aí na caçamba o dia todo, ó, a semana toda, né? A gente precisou. Isso aqui tem que ficar, mano. Mas tá bom. Graças a Deus, o jaca correspondendo. Aí, ó. Que lesão fechar aqui com o ônibus. Bora!